Música Muito calmo, hoje eu tô crazy Passo o pique, lembro-raiser Type tipo, we start crazy E eu não gosto de vocês Muito calmo, eu tô crazy Passo o pique, lembro-raiser Type tipo Ai, bota não meu irmão, faz favor Mas vamos começar a passar aquela vibe sinistra desde o começo Ó, ó Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse bitch é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido Levanta a mão pro alto que esse bitch é de bandido Oh, 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 oh Bota ele, caralho Vai ali, caralho Essa é Leste, caralho Oh, 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 oh Esse bitch é de bandido que desliza Como se o sol tivesse saboado farsa Mas diferente mesmo eu que nunca caí E sempre que eu dobrei o joelho Eu já me vi lá na praça Fazendo rap Porque desde menorzinho Os coxos eu já encontrava nos trios É, não tava no trio Mas a verdade é crua Cê só no trio Eu me vi ela becuí na rua Cê falou do bandelo? Então assemelho Se falar demais você vai acabar ficando igual ele Cusão Eu acho que aqui você não foi um cara meio bom Eu não vou ser igual bandelo não Na verdade meu parceiro Meus caninos que cê conhece hoje lá no sol Não é bangelo, é bangela Por isso tá no afronte E hoje meu parceiro aqui é o Big Smoke Mas calma meu parceiro é o Big Smoke Bangelo eu sou negro Então hoje cê conhece o Fúria da Noite Ah, eu vou conhecer o Fúria da Noite Só que infelizmente Pai cê não é aliado Da hora que você é o dragão Que é o Fúria da Noite Hoje na batalha Você que vai ser domesticado Nunca por isso cê sabe eu boto fogo Vai saindo a chama Eu já tô pronto pro jogo Então calma parceiro A rima que perpetua É o dragão mais forte Cê não aguenta com sua armadura Realmente é fogo Mas aqui não desafora Cê é um dragão e hoje eu te mato É de dentro pra fora Por isso que sua rima aqui Já não aflora Cusão cê não tá no anzol Eu sou tipo um girassol Muito barulho Aê família Quem acha que foi o Vitu Que levou esse primeiro round Faz muito barulho Diferentemente Quem acha que foi o Murray Faz muito barulho 1 a 0 o Vitu Mata Aê Aê Amor Aê 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 Mata esse cara no Detroit, puto nunca vai, que é vítima e não foge Mata esse cara no Detroit dizendo ou, 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 ou É tipo um dragão, mas cê sabe que eu flamejo E hoje tá ligado, parceiro que eu almejo É que se o papo é dragão, cê fumou um bong Eu sou tipo Sheilong, sua derrota é que é seu desejo É por isso que eu sempre volto E hoje na batida eu rimo até de manhã Comandando a mão negra é papo de dragão Então cê pode papar, essa que hoje eu trouxe o talismã Eu não quero meu desejo nem três Por isso você sabe que o Vitor encaixa já em minha vez Por isso que eu vou matar, agora eu não sou vagabundo O único desejo que eu quero é a paz em todos os mundos Entre os mundos, entre todas as etnias Por isso eu tô fazendo, eu desvio e anarquia E hoje você fala, por isso tá no front, né? Dragão de Komodo no incômodo tá no front Então calma meu parceiro, que hoje eu sou freestyleiro E aqui no beat você não fez sua parte Você quer causar paz entre dois mundos Só que entre dois mundos eu causo guerra Então me chame de John Carter É, quer causar uma guerra? Essa é a nossa diferença Eu vim pregar a paz, cê já causou sua sentença Tivesse um portal pra outro mundo, não ter reveria Eu voltava bem mais forte, você ia e se escondia Eu não me esconderia, sabe por quê? Cusão, você é o oponente, com você eu batu de frente Infelizmente, hoje você não entende aliado Cê bateu de frente, já saiu atropelado Mas pode bater de frente, por isso é desespero Só não vai virar as costas pras cobras que têm veneno Porque ela apunhala, então eu sobrevivo Não vire as suas costas para o seu inimigo Ah, nas cobras que têm veneno eu nem me preocupo Semana passada cê sabe que eu fiz um pisante Só que hoje vai ser muito mais diferente Eu jogo elas na pola e no avião eu dou rasante Mas que se foda-se ela sua cobra Por isso você sabe que minha rima atormenta e incomoda É porque eu vou falar, minha rima é tônica A cobra é coral, sou diferente, eu faço a orquestra sinfônica Aê família, quem acha que foi o Muay que levou esse segundo round? Faz muito barulho Diferentemente, quem acha que foi o Vitu? Faz muito barulho Vitu passou para a próxima fase Muito calmo, hoje eu tô crazy Passo pique, lembro-raise Type Tico, Wisterface E eu não gosto de vocês Muito calmo, eu tô crazy